Gravar Tem que falar em japonês É isso ai Nihongo a Musica Shin É, então beleza Vai lá Fala um pouco do alvo Eu vou falar desse Vou dar uma flechadinha Esse é o alvo O certo é tirar nos alvinhos de competição É o terremoto aqui no Brasil Você está filmando tudo isso Que beleza Primeiro vamos fazer um teste ai Com o alvo Que o Samuel fabricou É, aqui feito Fabricação caseira Fabricação caseira Não foi assim muito bem né Vai lá fazer um estrago Bom Essa foi a flecha de alumínio Também fabricação caseira Bom, eu ganho esse aqui Agora É um presente né Deixa eu filmar de assim pra ver se cabe o arco Coloca o arco no chão ai Samuel Pra ver o tamanho do arco O arco tem um metro e oitenta Olha só É um super long bowl né Né Aqui tem um Como é que chama esses Essas carentinhas aqui É uma Eu não lembro É pra assustar né mano É pra intimidar Porque só da gente olhar a gente fica com medo É uma caricatura ai De um demônio eu acho Um demônio índio É, e você comprou numa feira indígena Isso, comprei numa feira Brasileira, no Brasil No Brasil Num evento ai Ele não fala nada em japonês né O cara faz 5 anos que vem visitar o amigo Não fala mais nada em japonês Aí ele traz um presente bem original do Japão Um arco indígena Pra você ver que temos que voltar sempre as origens É Aí depois o pessoal fica achando que o jacaré anda na rua E agora vamos lá Vamos acertar o nosso inimigo Agora eu vou filmar o alvo Nossa Ó, vou te falar Vamos ver se A careta aqui ajuda a matar o inimigo É isso ai Se o cara não morrer de susto vai morrer da flecha Porque a flecha chama viu É um belo arco Vamos dar mais uma olhada aqui na flecha Agora aqui vamos na outra aqui ó Só espero não acertar você né Vamos no arco No alvo olímpico ali ó Aquele é o alvo olímpico Vamos ver O Samuel Ó Meu amigo Aqui não tem mais alvo cara Mas foi no amarelo ali hein É que já entrou no buraco do Do alvo já Vamos testar Vamos testar Vamos testar uma flechinha de alumínio Agora vamos ver com uma flechinha de alumínio Fabricação caseira Na verdade é uma flechinha de antena de televisão né Meu amigo Meu amigo Ó Essa agora foi a O Zine sabe fazer arco viu Porque Meu arquinho aqui ó Feito de ripa de cama ficou no chinelo Perto desse arco aqui Caraca E ó o tamanho Só que A diferença de tamanho Tá no chão aí né Samuel Só que se vir essa câmera virada no Youtube Não vai ficar muito boa Ah É que eu sou marinha de primeira viagem Eu não filmo pro Youtube Aí depois você vai mostrar pra sua mulher lá Olha o que eu tava fazendo no Brasil Tá tirando flecha Vem das vezes os carinhos fazem No alvo Ela vai ficar louca Eu largar o emprego e vim pra cá pra ficar brincando de flecha Que coisa né Mas dá pra caçar javali Você sabia que liberaram a caça de javali no Brasil? Ah é? É É Você pode ir lá na Polícia Federal Tirar uma licencinha Que você vai caçar o javali É Então dá E Dá pra já estrear esse arco ainda Mas você sabe porque foi feito isso? Foi feito porque o javali A minha sogra mesmo que é de Vitória da Conquista Diz que tá invadindo as plantações Comendo até as raízes dos embuzedos É por isso que eles Por isso que eles liberaram então né Bom Nós temos o nosso arco Vamos mostrar o tribal de perto aqui Vamos finalizar O cara com a roupa toda rasgada Parecendo que foi pra guerra Sabe? Esse é o tribal e você vê que Tem as amarração indígena aí ó Isso aqui provavelmente É um cipó Um tipo de cipó essa parada né Cipó Feito de cipó a parada Embanguei E aí? Vamos finalizar o vídeo É isso aí Senão vai ficar muito longo aí Não tem mais o que mostrar Já mostrou o arco Falou pessoal Até o próximo vídeo Vamos fazer mais uns arcos aí Mais uma apresentação Com a maior distância né Falou! Falou! Tchau 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 Agora eu tô com o cão aí E aí?